Olá, você que é do signo de Sagitário está super ansioso, aguardando as previsões para o seu signo no mês de outubro. Sejam bem-vindos, Sagitário. Muito obrigada por estar aqui com a Cássia Suzana. Já curtiu a página? Já deixou o seu like? Se inscreve no canal e ajuda a Cássia Suzana a crescer. Vamos divulgar bastante sobre o tarô, a radiestesia, terapia quântica vibracional. Vamos falar sobre energia e espiritualidade. Muito obrigada por estar aqui. E vamos lá, que a gente não pode perder tempo. O Sagitário está aguardando as previsões com o tarô para o mês de outubro. Você sabe que eu gosto de tirar sempre aquele geral inicial para o mês de outubro da Sagitário. Vamos lá. Depois a gente tira amor e saúde. Vamos lá, Sagitário. Um geral para o mês de outubro. Outubro. Outubro, Sagitário. Vamos lá. Três cartas. A carta da Roda da Fortuna. A carta da Justiça e a carta do Imperador para Sagitário. Engraçado é que eu gosto quando aparece a carta da Roda da Fortuna. A carta da Justiça e a carta do Imperador. Por último, eu tirei a carta do Enforcado. Desejo de mudança muito grande. Um desejo de fechar de ciclo de conclusão. Para que você possa adentrar num momento. Começar a equilibrar os seus caminhos. Principalmente você se sentindo com mais poder. Tendo o poder em si. Equilibrado em si mesmo. É como se alguma coisa ainda estivesse prendendo o seu pé. E você ainda não se sentisse totalmente autônomo. Totalmente firme para tomar uma decisão direta de você mesmo, Sagitário. Eu vejo aqui em questões também profissionais. É como se você precisasse ter mais autonomia para tomar determinadas decisões. A carta do Enforcado fala também que vai um pouco da tua compostura. Da tua personalidade. Será que você está realmente encorajado? Ou você está acreditando no que você está fazendo, Sagitário? O que é que precisa de credibilidade? A carta do Imperador. Você tem que acreditar que aquilo está funcionando. Quando você acreditar, os outros vão ver. E os outros vão sentir esse poder. Essa força. Que aquilo que você tem. E aquilo que você está apresentando é forte e é poderoso. A carta do Sol. Eu tirei agora. Vou colocar aqui do lado do Imperador. Aqui diz, afirma. Você tem esse poder. Mas precisa acreditar. E leva de coração verdadeiro. Aqui fala também a carta do Sol sobre essa paixão que você tem. Sobre o que você está fazendo. O que você está vivendo. Traz essa paixão para o teu trabalho, para os teus estudos, para o convívio das pessoas. Você pode estar querendo, tentando... Deus me perdoe. Eu vejo assim, você está querendo sair de uma situação muito chata, muito tristônica. Sai mesmo. Sai mesmo. Modifica. E se for o caso também, dentro desse local que está te deixando aborrecido e também quer que você... Você quer mudar. Muda. Mas isso vai de dentro para fora. Se você está se sentindo que está muito brocochô e de repente é o lugar que está te chateando. Muda. É o curso que você está fazendo. Muda. É o parceiro, é o namorado, é a namorada. Muda. Tá? Não é bom você ficar vibrando, pensando em algo que depende muito dos outros. Que na realidade depende muito mais de você para que esse ciclo comece a acontecer. Tá? Você não tem que agradar todo mundo. Você tem que agradar a si mesmo. Tá bom, Sagitário? Vamos lá para o amor, signo de Sagitário. Eu gosto do Gildred. Vamos tirar o Lenormand Gildred para o amor, para Sagitário. E você sabe, eu gosto de tirar duas cartas para os solteiros, duas para os casados e um saldo para o amor. E não esquecendo, a leitura para o signo de Sagitário é sempre para o signo solar, o signo do aniversário, o ascendente e a lua. Quem tem ascendente e a lua em Sagitário no mapa astral. Ok? Vamos lá. Sagitário, outubro. Solteiros, o saldo. Casados. Solteiro, Sagitário. A carta da bússola, a carta do poço. Alguns sagitarianos, não todos, mas alguns, estão batendo de novo em algum ponto do passado que doeu. Viveu uma situação negativa. Cuidado também com aquelas pessoas que foram muito rudes, muito violentas e muito negativas, que prejudicaram vocês fortemente. Essa pessoa pode estar querendo voltar, contando do dia 1º de outubro até o dia 20. Vai desviando, não deixe se cair em carência e voltar para uma situação indigna no mês de outubro no relacionamento, tá? Solteirinhos. Continuem tendo a vida social de vocês, se liguem em pessoas mais positivas. Vocês já têm experiência. A carta da torre saiu aqui, a carta 19, e já está dizendo aqui, ó, experiência suficiente você já tem. Se você voltar para essa pessoa, ah, porque eu não achei ninguém, eu estou solteira, eu estou sozinha, antes só do que mal acompanhado. Olha que pode ser pior, hein? Muito cuidado. Vamos para os casados. Para os casados, a carta da estrela, a carta da casa, vou tirar mais duas. A carta das nuvens, a carta dos caminhos, olha. Olha, no geral, tá? Para os casados, ciclos positivos. Por algum momento, algum período de dias, aconteceram alguns desacertos no amor, tá? Foram somente alguns dias, bem poucos dias, mas que valeram a pena, de uma certa forma. Isso trouxe maturidade, trouxe a expressão do que vocês gostariam de saber. Eu vejo que os sagitarianos, no relacionamento, estão mais verdadeiros, estão dispostos a criar um ambiente saudável e amoroso. Continuar com seus parceiros. Vocês estavam afim de se separar? Ai, ai, ai. Não vale a pena, viu? Aqui está dizendo, continua. Aposta, a carta dos dados, aposta no amor casados, casadinhos, aqueles que estão com romance já faz um tempinho. Aposta, tenha um pouquinho de paciência, tá? O saldo, a carta do navio. Olha, aposta, aposta. Às vezes, alguma crise amorosa, tá? Passa e cresce e traz esse volume, essa coisa gostosa, essa experiência. Não tem nada negativo para os casados, tá? E para os solteiros, aquele alerta. A carta do navio fala assim, ó. Vocês têm muita estrada pela frente para vocês estarem parando em situações negativas. Então, deixa passar, deixa passar, não dê atenção. Olha para frente, olha para frente. Tem coisa positiva vindo para os solteiros? À frente. Siga em frente no amor, tá ok, Sagitário? Confia e não deixa essas coisas ruins entrarem, tá ok? Vamos para a saúde. Saúde. Para a Sagitário. Saúde, Sagitário. Sagitário. Saúde. Saúde, Sagitário. Outubro. Não se esquece de se inscrever no canal, tá bom? Vamos lá. A carta dos amantes, a carta da justiça, a carta do louco. É. Tem alguma coisa incomodando, mas também ao mesmo tempo que está incomodando, está ignorando, porque não está incomodando tanto. Só que cuidado, tá? Outubro pode incomodar mais. Então, cuidado com ossos. Cuidado com dores de cabeça. Cuidado com enxaqueca. Cuidado com interferências externas, tá? Cuidado com, inclusive, excesso de trabalho que não é seu. Então, cuidado também com quadris, ciático e joelho, tá ok, Sagitário? Muito cuidado. Vocês podem estar carregando. Isso é o sinal que vocês estão carregando peso, que não é de vocês. E vamos aos números que Sagitário pode utilizar ao seu favor, né? Pra ganhar uma graninha. Olha só. 4, 11, 16, 18, 22 e 39. Esses são os números da sorte para Sagitário no mês de outubro. Tá ok, Sagitário? Sagitário, não se esquece de se inscrever no canal. Vai aparecer aqui na tela o número da Cassia Suzana pra você entrar em contato e efetuar a sua consulta de tarot terapêutico online ou presencial. E também a sua consulta de terapia quântica vibracional. Tá ok, Sagitário? Um grande beijo no seu coração. E até novembro. Tchau, tchau. Tchau, tchau.